O Inter contratou o goleiro Marcelo Lomba, que era do Bahia. O jogador passou pela Ponte Preta e foi criado nas categorias de base do Flamengo. Ele tem 29 anos e mede 1,88m. Ele ocupará o posto do goleiro Muriel, que o Inter não confiava mais. Conversei com alguns jornalistas de Salvador e eles falaram que Marcelo Lomba será um bom reserva, mas não tem bola para ser titular, para ocupar o posto de Danilo Fernandes. Este, sim, um grande goleiro. O que o Inter quer é dois goleiros experientes, dois goleiros capazes de ocupar com qualidade o gol do Inter e, ao mesmo tempo, ajudar a formar novos jogadores na base. Enquanto espera um novo Tafarel ou um novo Alisson, o Inter terá que se contentar com Marcelo Lomba na reserva.